Você chegou pra mim dizendo que me ama Dizendo que me adora, agora cê não me quer Você chegou pra mim dizendo que me ama Dizendo que me adora, agora cê não me quer Não sei porquê que você mudou assim Isso é bem feito pra mim, dar amor quem não te ama Depois de tudo eu fiquei muito zangado Vou pro cabaré do lado, arrocha a quenga na cama Ai ui, ai ui, arrocha a quenga na cama Ai ui, ai ui, arrocha a quenga na cama Ai ui, ai ui, arrocha a quenga na cama Ai ui, ai ui, arrocha a quenga na cama Essa é do Porrozão, Big Boys, viu? De paz, menino! Bora o meu amigo Chaguinha dos teclados Tá no novelar, viu? Meu amigo Palmeiras Mas você chegou pra mim dizendo que me ama Dizendo que me adora, agora cê não me quer Não sei porquê que você mudou assim Não sei porquê que você mudou assim Isso é bem feito pra mim, dar amor quem não te ama Depois de tudo eu fiquei muito zangado Vou no cabaré do lado, arrocha a quenga na cama Ai ui, ai ui, arrocha a quenga na cama Ai ui, ai ui, arrocha a quenga na cama Ai ui, ai ui, arrocha a quenga na cama Ai ui, ai ui, arrocha a quenga na cama Pensa que não acabou, menino! É o Porrozão, Big Boys de Pernambuco! Você chegou pra mim Dizendo que me ama Dizendo que me adora Agora cê não me quer Você chegou pra mim Dizendo que me ama Dizendo que me adora Agora cê não me quer Não sei por que Que você mudou assim Isso é bem feito pra mim Dar amor quem não te ama Depois de tudo eu fiquei muito zangado Vou num cabaré do lado A rocha que engana a cama Ai, ui, ai, ui A rocha que engana a cama Ai, ui, ai, ui A rocha que engana a cama Ai, ui, ai, ui A rocha que engana a cama Ai, ui, ai, ui A rocha que engana a cama Bola, usou pra galera do Facebook Tá assistindo a gente aí, viu? Vamo, macho, véi Meu amigo Chico Paredão Lá em Alpongar Dance, dance Demais, parto maior